Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! Bom, vamos começar a nossa live. Tudo bem com vocês? Olá, boa noite! Tô aqui, tô olhando pras duas câmeras, pessoal do Face, pessoal do Instagram. Pessoal, espero que vocês estejam por aí. Eu já cheguei, tô por aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa 15ª live. Tô conseguindo transmitir já pela terceira vez aqui pelo Facebook. E pra mim isso é ótimo, porque é uma possibilidade muito grande de alcançar mais pessoas. Pessoas que de repente não têm o perfil lá no Instagram. Tem alguém aí já comigo? Tô aqui esperando vocês. Hoje é a segunda live do dia. Eu fiz uma live hoje, ao meio-dia e dez, com a minha amiga Renata Trindade, que é coach. E foi muito especial. Ela me convidou pra falar de um tema que é um tema muito à minha cara. Espero que vocês tenham me ouvindo. Ela me convidou pra falar justamente de um tema que é como equilibrar, né? Fazer esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, com tantos papéis, com tantos projetos. E graças a Deus foi muito bom. Deu super certo. Adriana entrou aqui pelo Instagram. Adri, tudo bem? Deixa eu acenar. Seja bem-vinda. Aqui pelo Face. Vamos ver se entra mais alguém. Bom, vou esperar aqui. Vou começar daqui a pouquinho. Vamos ver se o pessoal entra. Eu já tô pronta aqui pra gente começar a bater papo. Pra gente começar a conversar. Não sei como é que vocês estão aí, mas hoje vai ser super interessante. Hoje eu vou falar sobre empreendedorismo no secretariado. Este foi um dos temas que mais me pediram lá quando eu fiz a minha busca, a minha pesquisa pelo Instagram. Obrigada, Adri. Obrigada pelos corações. Então, eu vou falar sobre isso hoje. E como eu já adiantei, dei um spoiler pra vocês ontem, nos meus stories de ontem no Instagram, eu vou acabar tendo que falar sobre algumas questões que são importantes e são um pouquinho críticas em relação a essa questão de quem começa a empreender no secretariado. Isso é uma visão minha, tá, gente? Não tem nenhum fundamento científico, mas é muito da minha vivência, da minha experiência. Eu gostaria muito de poder falar com vocês sobre isso, a esse respeito. E aí, tem alguém aí já pelo Face? Tô esperando alguém entrar. Ah, tá. Que no Instagram a gente já tem aqui. O pessoal tá por aqui. Bom, vamos lá. Eu vou, Nara. Boa noite, Nara. Seja bem-vinda. Obrigada por participar da live. Essa é a nossa décima quinta live. Então, saibam que estamos aqui. Lilian. Opa, estamos chegando aí, né, gente? Muito bom, pessoal. Só pra lembrar que pra quem for mais fácil, eu também tô lá pelo Facebook. Pessoal do Instagram também tô online, tô ao vivo agora lá pelo Facebook. Aqui no Facebook. Então, vamos lá. Bom, esse tema, pessoal, foi um tema que foi muito solicitado. Algumas pessoas já tinham pedido pra falar sobre como empreender no secretariado. E a questão primordial pra gente iniciar o bate-papo hoje é explicar que o empreendedorismo, ele não é sinônimo exatamente de construir, de criar um negócio. As pessoas têm muito essa questão. Ah, eu vou empreender. Hoje tá muito em voga isso. Eu vou empreender, vou ter um negócio a partir das minhas habilidades secretariais, a partir da minha experiência, da minha vivência como secretariado. Não que não aconteça e que não seja importante ou que seja viável. Mas a questão é o que você faz no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho que já te permite empreender. Porque a questão de empreender significa melhorar processos pré-existentes, significa inovar algumas ações, algumas atividades, algumas tarefas pra melhorar o fluxo do seu trabalho. Então, não necessariamente empreender quer dizer que você vai criar um negócio ou que todo mundo tenha que criar um negócio. Porque isso também exige que as pessoas tenham um perfil adequado, que elas estejam preparadas e que elas realmente tenham feito isso de uma forma mais planejada. Então, exige muito planejamento e nem todo mundo tem perfil. Alguns vão ter mais o perfil mesmo de trabalhar com assessoria executiva, outros com outras áreas, com outros pilares dentro dessa profissão de secretariado executivo. E aí eu trago uns dados pra vocês, pra quem não é da área de secretariado, mas tá aqui assistindo a live, tá com interesse em compreender melhor esse cenário, que é um cenário bem diferenciado. E a ideia é o seguinte, viu, gente? A ideia primordial é que o secretariado, ele é uma profissão que já tem 32 anos, ela foi regulamentada em 30 de setembro de 85, então nós temos 32 anos, vamos fazer 32 anos de profissão regulamentada. E de lá pra cá o cenário mudou muito, os perfis de profissionais da área mudaram. Então a gente tem um outro panorama, a gente tem um outro retrato no Brasil do que é ser secretário executivo, do que é fazer essa assessoria. Tanto mudou que grandes empresas, por exemplo, antes contratavam aí várias secretárias pra uma mesma diretoria, pra fazer aquele famoso pool de secretárias, que pra quem não sabe é aquela equipe de secretárias que assessora um time, um time determinado, ou uma diretoria, uma alta direção, enfim. E o que que acontece? Antes isso era muito comum, né? As empresas contratavam. E assim, por exemplo, eu trabalhei numa empresa privada, uma instituição financeira em 2009, e o que aconteceu? Eu soube há dois anos que eles estavam exatamente fazendo o quê? Acabando com essa função dentro do organograma. Antes, quando você tinha uma secretária pra cada diretor, pra cada superintendente, agora você passava a ter uma secretária que ficava, assim, num sistema de hub e ela ficava operando em rede pra várias, pra atender, pra assessorar um ou mais diretores, né? De um grupo, de uma regional, enfim. Então esse aspecto tá mudando. Não tô dizendo que o secretário vai sumir, a figura do profissional, jamais vou dizer isso, né? Isso é uma previsão até mesmo perigosa e irresponsável da minha parte, seria. Mas o que eu tô dizendo é que o perfil que foi concebido, né? No qual foi concebida a regulamentação da profissão em 1985, ele já mudou. Ele já não é mais aquele perfil. Então a ideia é que esse empreender no secretariado, ele seja um empreender que nasce aqui, ó. Na mente dos profissionais. E aqui, gente, é a parte mais difícil. Porque nós temos muitos profissionais que ainda querem reforçar o mesmo estereótipo conservador, o mesmo estereótipo, às vezes, até mesmo subserviente, reforçar algumas ações, algumas práticas que não existem mais, que não deveriam mais existir. Ontem eu iniciei um debate nas redes sociais, nos stories do Instagram. E foi muito legal, porque assim, eu recebi muitos retornos, muitas respostas, pontos de vista semelhantes, pontos de vista que eram um pouco divergentes, mas foi muito enriquecedor. E qual que é o meu ponto de vista? O meu ponto de vista é que a gente tem, né? Tem um movimento no Brasil, especialmente, falando sobre o secretariado, falando sobre esse secretariado executivo que é um secretariado romantizado, né? Que é um secretariado que une forças, enfim. Eu tenho uma visão bem diferente. Eu acho que nós não somos essa categoria. A gente tem um problema muito sério de baixa autoestima. Os profissionais secretariados no Brasil, eles deveriam já, com todo o movimento, com toda a potencialidade de profissionais que existem, com os movimentos que surgem nos estados, nas regiões, já era para estar muito além do que está atualmente. E ainda não alcançou esse patamar. E por que será, gente? Por que isso não está acontecendo? O que está, né? O que impede? E aí a gente vê uma coisa. O secretariado, ele... Quando eu falo que a gente, como categoria, sofre de uma baixa autoestima, eu quero dizer que nós não conseguimos enxergar e valorizar a potencialidade de profissionais que nós somos. Nós ainda somos profissionais muito inseguros. E isso faz com que a nossa insegurança seja transmitida para outras pessoas, para outros profissionais, inclusive hierarquicamente superiores a nós dentro, dos desenhos organizacionais. E aí é muito difícil você conseguir mostrar o seu trabalho, mostrar quem você é profissionalmente, e projetar a potência e a força da profissão, da sua atuação, se você acaba incorporando o pior das pessoas com as quais você trabalha. Eu escrevi um texto em relação a isso, não sei se foi no final de junho, mas depois eu até mando o link para vocês. Eu escrevi um texto no final de junho, explicando que a gente, na verdade, o que acontece. A verdade é que a gente tem que pensar. Quando eu falo assim, a gente tem que pensar como gestor, pensar com a cabeça do estrategista. Eu falo pensar, eu não falo se comportar. E aí é que está o erro dentro, que eu já vi vários profissionais, inclusive icônicos, dentro do Brasil, e com os quais eu já trabalhei, por isso que eu estou falando isso, com propriedade. O que acontece? Essas pessoas, elas incorporam os comportamentos negativos, geralmente pessoas que estão lá no topo. Que comportamentos são esses? Diminuir os colegas de trabalho, demonstrar poder material, demonstrar o status superior, muitas vezes tentar afirmar uma posição social, ou uma posição intelectual, que algumas vezes nem se tem, não é da forma que se mostra. Então, essas características, que são muito comuns, infelizmente, há perfis de diretores, de gestores, e aí eu estou falando dos que têm perfil psicopático, alguns profissionais de secretariado incorporam isso com os pares. E aí a gente ganha uma ferida, né? A gente consegue uma ferida muito grande na profissão. Por quê? Porque aí quando a secretária do presidente da multinacional, ela chega lá no topo, ela poderia empoderar, ela poderia gerar um nível de influência muito grande. Só que ela não quer influência. Ela quer poder. E ela acha que ela tem poder. No momento que ela assume a posição do braço direito da pessoa mais importante ali, que está guardando toda a confidencialidade, todos os aspectos de trabalho de alguém numa posição muito poderosa, ao invés dela aprender a pensar estrategicamente como essa pessoa, para si e para os outros, para os seus pares, não. O que ela faz? Ela incorpora esse tipo de comportamento negativo. Então é impressionante como a gente tem a capacidade de filtrar o que é ruim e excluir o que é bom, o que deveria ser importante. Então existe uma diferença muito grande entre poder e influência. E aí eu pergunto para vocês hoje, o que vocês querem seguir? O nível de influência? Ou vocês querem alcançar esse poder? É a pergunta que eu faço para vocês. Vocês estão entrando aí, Raul, Jéssica, Andréia, Cris, Marcelo. Amigos, obrigada, boa noite, pessoal que está entrando. Ângela aqui no Facebook, estou com uma turma boa também. Roberta Águila. Ah, gente, Suelen. Pessoal, obrigada. Obrigada pela participação. Espero que vocês tenham pegado, assim, uma boa parte aí do que eu já comecei a falar. Mas o que eu queria realmente destacar nesse início de live é isso. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está incorporando. Porque são esses posicionamentos, essa supervalorização de títulos, de status, de posição de poder, que estão destruindo as nossas relações e que está destruindo a nossa imagem profissional diante do mundo do trabalho, diante dos nossos colegas. E é isso que está enfraquecendo a categoria. E aí, gente, por que eu estou falando disso? Porque eu interpreto, a leitura que eu faço desse cenário é um grande motivador, um grande provocador desse êxodo, dessa saída das pessoas, dos profissionais que atuam no secretariado para outras áreas. Então, hoje, se você for olhar várias pessoas no Brasil que são da área, que são conhecidas, assim, muitas delas dentro das suas empresas trabalharam 15, 20 anos como secretários e aí, depois de um determinado momento, ou migrou de área dentro da empresa ou resolveu abrir um negócio. Então, a realidade é muito essa. E eu falo isso porque não existe, gente, não existe essa perspectiva de crescimento. Você consegue ver casos muito atípicos, é um caso isolado ou outro de uma pessoa que, assim, ah, não, ficou milionária, né? Enriqueceu muito com o secretariado. E não é nessa questão financeira que eu estou falando, mas é uma coisa que atrai muito as pessoas da nossa área, porque a gente vem com essa promessa. Ah, eu quero mudar de vida, eu quero ter mobilidade social, eu quero poder viajar para fora do Brasil, eu quero comprar um carro importado, enfim. Então, são coisas que giram muito em torno do imaginário do profissional do secretariado. E eu falo isso porque eu conheço, gente. Eu fui estudante, eu trabalho com secretários, enfim, fiz parte de um comitê. E é isso, na essência, as pessoas querem muito isso. E é lamentável, porque aí você enfraquece um movimento que era para ser uma profissão mais respeitada, uma profissão de mais posicionamento, inclusive na sociedade. E eu vejo, eu faço a leitura desse cenário, realmente, como um provocador, né? Esse tipo de comportamento é um provocador da saída dos profissionais, de muitos bons profissionais, que a gente está perdendo do secretariado para outras áreas, né? Inclusive, eu sou uma dessas que está querendo migrar. Eu estou no processo de transição há alguns anos, eu já entendi que eu tive, assim, a minha contribuição, mas aí, no meu caso, é realmente, pelo menos eu falo por mim, é uma missão. Eu tenho, assim, outra, né? Uma outra veia aqui, que pulsa dentro de mim, uma coisa bem forte, que é voltada para desenvolvimento de pessoas, e aí, isso eu estou trabalhando, estou estudando, estou me aperfeiçoando. Mas o empreendedorismo no secretariado, acho que ele nasce muito dessa insatisfação, ele nasce muito dessas feridas e dessas dores, frustrações que as pessoas acabam sentindo, acabam vivenciando na sua trajetória de profissionais, né? De convivência com outros colegas, com outros pares. E aí, eu queria que, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem algum comentário, vocês podem colocar aí para mim, Alessandra, Ana Cláudia, Rafaela, Ângela, pessoal, obrigada. Claudinha, Claudinha lá do Japão, que honra. Meu amigo Marcelo Correia, Edna, gente, obrigada, viu? A Ângela está falando aqui que ela quer o lado influenciador, temos que compartilhar o conhecimento. Que delícia, obrigada, Ângela, é isso mesmo, eu acho que a gente está aqui, Belli, Belli Santiago entrou também, então, acho que a ideia realmente é que a gente consiga gerar um nível de influência, porque a gente tem esse nível de influência, a gente consegue influenciar para tantas coisas, por que a gente não consegue influenciar para o bem? A Belli está querendo saber qual é o assunto. Belli, eu estou falando sobre empreendedorismo no secretariado, que é um tema que me pediram, Alessandra, obrigada, Alessandra Beck, inclusive, daqui a pouco vai fazer uma live também, viu, gente? uma querida com a qual eu tive hoje um diálogo muito, muito produtivo, muito enriquecedor sobre uma parte desse tema que eu estou tratando aqui. E aí, gente, eu queria trazer para vocês também, aí indo para um segundo ponto que eu queria tocar, é da renovação dos pilares do secretariado, assim, para quem estudou a área, para quem tem a formação na área, ou já participou de eventos, conhece, interage com profissionais da nossa área, existem quatro pilares sobre os quais a profissão hoje está assentada. E aí, esses quatro pilares, eu falei em 2017, numa palestra minha lá no Congresso Internacional de Secretariado em São Paulo, no COINS, Alessandra, pode deixar que eu vou participar. E aí, gente, o que que é? Eu vou até mostrar aqui, vou até abrir aqui rapidinho, mas o que que era? A questão é exatamente o seguinte, a gente tem quatro pilares, os quatro pilares que são conhecidos no secretariado são assessoria, gestão, consultoria e empreendedorismo. Então, são esses quatro, né? Então, o último aí seria o empreendedorismo. E na palestra que eu fiz no COINS, eu sugeri, eu propus, uma releitura desses quatro pilares. O que que eu quis dizer com a releitura? Eu quis propor outras perspectivas para esses quatro pilares do secretariado. E aí, eu coloquei aqui como possibilidades. Tem lugar de assessoria e é interessante, porque eu coloquei isso e vai ter a ver com o dado que eu vou dar para vocês também do relatório, do último relatório do Fórum Econômico Mundial. Tem a docência também, Beli, cinco pilares, muito bem. É isso aí, são cinco pilares. Vou incluir a docência aqui, é que eu estou fazendo uma revisão aqui de 2017. Foi ótimo, vou incluir aqui. Mas nesses quatro pilares, o que que acontece? A assessoria, ela entraria nesse novo escopo como a prática de serviço. E aí, numa outra palestra mais recente que eu dei agora esse mês, no Instituto Federal de Brasília, no 11º Encontro Nacional dos Estudantes de Secretariado, eu falei que uma das competências que foram mapeadas pelo Fórum Econômico Mundial para um horizonte de quatro a cinco anos, não é um horizonte muito longo, tá? Um futuro muito, muito próximo. A orientação para servir, ela parece como uma das competências que vão ser mais procuradas pelas empresas, mais necessárias para que os profissionais possam desempenhar, possam performar muito bem. Então, eu coloquei em 2017, então está bem alinhado, essa questão de assessoria, mudar essa coisa da assessoria para serviço, né? Não a nomenclatura do cargo, viu gente? Dos cargos de emprego. Mas é a mentalidade que a gente enxerga isso, né? A questão da assessoria para serviço. Entender que quando eu estou numa posição de assessor, eu estou servindo. E eu preciso servir com o quê? Com informações, com disponibilidade de tempo, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, com a minha pré-exposição em sugerir, em propor melhorias. Então, o serviço, ele é muito forte. Aí eu proponho essa mudança, né? É como se a gente fosse traduzir. A assessoria para serviço. Então, essa era a primeira proposta. Aí indo para o segundo pilar, a gente falava de gestão, que era, né? Ter assessoria. Aí o segundo pilar seria gestão. Na questão da gestão, eu coloquei liderança. para a gente colocar, interpretar essa gestão do secretário como liderança. Porque senão, a gente fica sempre levando ao pé da letra. Ah, eu vou começar como secretário, depois eu vou virar um gestor. Na verdade, você já é um gestor. Desde o momento que você assume uma posição de assessor executivo, em qualquer lugar, qualquer organização, você tem que atuar como gestor. Você vai gerir o seu escritório, você vai gerir pessoas. E assim, tem secretário, tem pessoas que não compreendem que na posição de assessor executivo, ele é sim um condutor, ele é um líder de pessoas. Porque, gente, quem mais na empresa consegue ser, né? Funcionar como um elo, como um ponto de coesão ali que liga todas as caixinhas organizacionais? É o secretário. A gente precisa interagir com todas as áreas da empresa. Porque a gente precisa coletar informações, a gente precisa conhecer como é que a empresa funciona, a gente precisa entender das normas, entender os fluxos de processo. Então, a gente já é gestor. Desde o momento que você assume essa camiseta de secretário executivo, nós já estamos atuando como gestores. E aí, a ideia do gestor não é o cargo, não é essa coisa da posição, da importância da posição de poder, mas é, novamente, o nível de influência. Por isso que eu coloquei, na proposta da palestra do Coins, essa mudança, essa interpretação de gestão para a liderança. Porque o líder, né? A essência desse conceito de líder, que você vai ver lá no James Hunter, que você vai ver no Daniel Goleman, que você vai ver nesses grandes gurus aí da administração da psicologia, eles falam justamente que a liderança, ela é uma liderança que tem essa proposta servidora. É uma proposta de influência, de gerar influência para as pessoas. E assim, a influência, gente, é tão maravilhosa que ela não é uma influência só para baixo, só para quem está hierarquicamente abaixo da gente. Mas ela é principalmente uma influência para quem está acima. Porque se eu consigo ter um nível alto de influência, eu consigo provocar grandes benefícios para toda uma conjuntura ali de empresa, para todo um grupo de profissionais que vão depender das decisões do gestor. Só que eu, como secretário, sou a pessoa que está mais próxima desse gestor, eu conheço a cabeça do gestor, só que eu também sei como é que a empresa está funcionando. Olha, percebem como isso é interessante? Então, essa proposta do segundo pilar seria realmente a gestão, você transformar a gestão em processo, nessa mentalidade de liderança. O terceiro pilar é a consultoria. E aí a consultoria, novamente, traz aquele status de um profissional que vai sair da empresa, que vai mudar de profissão, que vai ser uma pessoa diferenciada, enfim. Eu vou ser um consultor. Mas aí é que tá. O consultor, né? Essa figura do consultor, ele é a pessoa que o quê? Ele enxerga ali uma situação, ele produz um diagnóstico e a partir daquele diagnóstico ele vai propor um tratamento. Ele vai propor uma série de soluções ou de práticas que possam solucionar os problemas que foram diagnosticados, que foram encontrados ali na sua análise. Então, esse é o papel do consultor. Só que isso também mudou, porque nós somos muito... Nós estamos nas organizações muito próximas das pessoas. E aí, gente, transformando essa mentalidade aí da consultoria, eu propus a interpretação de consultoria pra mentoria. Tô puxando sim essa agir pro meu lado, viu? Mas por quê? Porque o mundo, se vocês observarem como é que as coisas têm funcionado hoje, tem funcionado no sistema, nessa lógica de mentoria. Por quê? Porque eu vou buscar com as pessoas que entendem mais do que eu, que têm mais experiência do que eu, o ponto-chave ali pra eu conseguir desenvolver algumas habilidades minhas. Vocês querem ver um exemplo? Eu sei que vocês gostam, o pessoal de secretariado adora o Thiago Veste Prado, né? É um filme assim que acho que cada cena é um exemplo que tem a ver, que tem relação com a nossa vida ali de trabalho, a rotina de trabalho. Tem uma cena que a Andy, que é a secretária da Miranda, ela tá assim desistindo, tá se sentindo humilhada, eu não sabia que ela era assim, ela nunca me reconhece, ela vai lá charamingar pro braço direito da Miranda, que é aquele, o grande cérebro ali, né? Que coordena todas as ações da editoração da revista, que eu não lembro o nome do personagem. E aí ele fala, ele fala assim, ah, você tá charamingando e tal. E aí ele começa a dar uma aula sobre quem é a Miranda, sobre como é a rotina dela, quais são os desafios que ela enfrenta, das dificuldades que ela tem ao assumir a condução de um projeto tão grandioso como a revista, enfim. Então ele se torna ali no meio da história o mentor da Andy, porque depois disso ela cola nele, ela começa a observar o trabalho, ela começa a observar como é que ele lida com ela, né? Ele observa tudo, ele observa as pessoas, ele observa o cenário, então ela começa a aprender com ele, que é a pessoa mais experiente, que é uma pessoa de confiança dela, da chefe, e isso se torna pra ela, assim, a grande virada de chave pra ela conseguir desenvolver um trabalho, pra ela conseguir aparecer, né, na atuação que ela tem ali dentro da empresa. Então, gente, hoje a consultoria ela tá realmente dando lugar pra esse papel de mentoria, essa lógica de mentoria. porque o mais legal da mentoria é que se hoje eu posso ser mentor de alguém, né, amanhã eu também posso ser mentorado, amanhã eu posso precisar do apoio de alguém que é mais experiente, e esse ciclo, gente, ele nunca termina. E aí eu gostaria de reforçar isso com vocês, é um ciclo que nunca vai acabar, porque consistentemente nós vamos encontrar pessoas que vão nos ensinar muito, que vão nos mostrar o caminho das pedras, e se a gente colar nessas pessoas, a gente vai conseguir desenvolver, desenrolar muita coisa na nossa trajetória, e isso vai nos dar também segurança pra gente conseguir, pra gente ter o carinho e a solidariedade de dividir as nossas experiências com pessoas que estão no início de carreira, que é justamente o que eu acho que tá faltando no secretariado. Eu acho que nesse terceiro pilar aqui, ó, a gente emperra, porque, assim, parece que ao invés da gente levantar a galera que tá vindo, da gente dar uma força pra esse pessoal, poxa, se eu tô em transição, eu quero dar da minha experiência, eu quero doar do meu conhecimento, eu quero falar das experiências que eu tive, eu quero poder falar, cara, não anda por esse caminho que você vai quebrar a cara, eu já fiz isso, não deu certo. Olha, eu acho que se você for por isso, vai ser melhor. Esse é o meu trabalho que eu faço de mentoria de carreira, é isso, é essa fome que eu tenho de poder compartilhar das minhas vivências, de poder ajudar as pessoas a encurtarem esse caminho, a encontrarem um atalho pra elas serem menos frustradas, pra elas serem menos bloqueios e traumas no meio da trajetória profissional, pra elas também poderem ser mais felizes. E aí, o que que acontece? O que que a gente faz? A gente vai lá e aí, eu cheguei num nível, né, com 20 anos de carreira como secretário de alta direção. Ah, porque agora eu viajo pra Europa, agora eu compro o carro portado. cara, a gente tá exibindo besteira, a gente tá usando essa coisa no material, esse status, né, e aí a gente tem dois, tem dois lados, tá, da coisa. E aí, eu vou explicar uma outra coisa pra vocês depois. Tem uma galera que aparece pelos bens materiais, né, que demonstra o sucesso profissional pelos bens materiais e tem a turma que demonstra o sucesso pela titulação acadêmica, que é uma outra ala forte dentro do secretariado hoje, que eu respeito muito, por isso que eu quis também começar o meu mestrado, porque eu falei, não, eu tô olhando aqui com o olhar de quem é só profissional, lá do senso, né, de quem é generalista e eu quero entrar no estrito do senso, eu quero entrar porque eu quero ter autoridade, eu quero poder aplicar o que eu pratico no mercado, na academia, eu quero ver se isso funciona dentro da, nem entra mudos da universidade, mas eu quero poder falar de dentro com autoridade, lugar de fala, e aí eu entrei no mestrado ano passado e falei, não, agora eu quero ver como é que é mesmo esse negócio aqui, é isso tudo mesmo que todo mundo fala, que todo mundo mostra, é pra se encher mesmo, é pro ego inflar? Eu queria ver, eu queria saber quem são essas pessoas que estão dentro da academia, quem são essas pessoas que estão produzindo pesquisa, que tipo de pesquisa, o que muda na vida das pessoas, pra quem que tá impactando? Né, então assim, eu precisava entrar nesse meio porque eu queria entender. E aí, são essas duas alas hoje que eu vejo de pessoas que poderiam fazer, aí o que eu falo, poderiam fazer um movimento muito forte pra causar realmente um grande impacto positivo. Imagina, gente, você tem gente que realmente acendeu, atingiu o sucesso, conseguiu o bem, esses materiais que são importantes também pra nossa vida, porque a gente quer melhorar de vida, a gente quer ter uma situação melhor, todo mundo quer isso, mas a gente tem também uma galera que estudou, que hoje, né, é respeitada academicamente e assim, os bons, os que estão tentando fazer isso, ainda são poucos, né, eu reconheço os amigos que estão fazendo esse esforço, mas ainda são poucos porque existe, assim, uma casta superior dentro do secretariado no Brasil que não consegue, né, que a gente não consegue atingir, que a gente não consegue quebrar, é meio que uma convenção, não vou falar o resto, mas é uma convenção, é um negócio difícil, né, da gente conseguir atingir, então, gente, é nesse ponto do terceiro pilar da mentoria que eu gostaria de mostrar pra vocês, assim, sair da ideia da consultoria e partir pra essa mentoria real, na vida real, dentro da minha empresa eu posso mentorear, eu posso procurar um mentor ou posso ser mentor de um estagiário, de um colega que tá começando a carreira, posso, esse é o meu papel, é pra isso que eu tô lá, né, pra ficar postando foto no Instagram, não, é pra isso que a gente tá aqui, gente, é pra isso que a gente tem uma profissão, é porque existe uma coisa além, tá, a gente não recebe um diploma só porque a gente quer melhorar de vida e vai ascender socialmente, isso é consequência, tá, a nossa formação ela diz muito mais, aquele diploma diz muito mais pra gente do que só isso. E aí, gente, chegando no quarto pilar, eu vou falar do quinto pra contemplar também o que a Bely lembrou, mas o quarto pilar era justamente do empreendedorismo. E aí, por que que eu também tentei mostrar na palestra do Coins essa mudança dessa mentalidade, né, de empreender? Porque quando eu falo assim, empreendedorismo no secretariado, ah, só vai no empreendedorismo de quem criou uma empresa, de quem criou um negócio. Gente, eu sempre me senti empreendedora, muito, desde a faculdade, desde a faculdade. Tinha uma situação engraçada, que eu, quando eu entrei na faculdade, uma das minhas forças de personalidade é o relacionamento. Então, eu crio conexões boas e profundas muito rapidamente com as pessoas. E era muito engraçado, porque no primeiro ano de faculdade, eu recebi um convite pra formatura da turma de veteranos, né, que eu tive muito pouco contato. E nos anos seguintes, a cada ano, eu recebi o convite. Aí teve uma vez que um colega até brincou. Gente, essa Marcela é demais, ela recebe convite, né, todo ano pras formaturas. Mas porque eu saía, eu explorava todos os ambientes da universidade. Eu vivia, eu tive uma vida acadêmica muito ativa. Eu conhecia gente de outros cursos, né, eu tinha pessoas, contato com pessoas de outros campos. Enfim, eu explorava muito aquele ambiente e eu gostava de me conectar às pessoas. Eu participava de trabalhos voluntários finais de semana, quando a universidade colocava stand pra falar da feira do vestibular, eu tava lá, eu e vários outros amigos. Então, isso é uma coisa minha, uma coisa genuína. Então, assim, pra quem acha que é uma estratégia minha de marketing atual, não é. Isso é a minha essência. Então, assim, pra quem me conhece aí desde os idos lá da década de 2000, sabe que eu já era assim. Então, não me importo que as pessoas possam achar ou não, porque eu sempre fui assim. Antes da faculdade, eu já era. E aí, eu coloco, eu tento mudar essa mentalidade do empreendedorismo pra solução. Então, empreender é gerar soluções, é resolver problemas, gente. Quando eu empreendo, eu mexo em alguma coisa no processo que impacta positivamente ali alguma coisa que não tava funcionando. Isso se chama solução. Então, eu termino essa minha proposta de quarto pilar, depois eu vou dar um print disso aqui e vou colocar lá nos stories pra vocês verem que era, né, dos slides lá da palestra do Corinthians de 2017. Mas a ideia era justamente essa, é mudar a mentalidade dos quatro pilares. E aí, a gente tem o quinto pilar, que é a docência, que eu também já passei. Tive um pezinho na docência, no ensino superior pro secretariado executivo. E aí, eu posso dizer pra vocês que eu já experimentei um pouco de tudo. Acho que de cada um desses pilares, eu realmente me sinto muito à vontade pra poder falar isso pra vocês. Eu fico muito tranquila, fico muito em paz com isso e é realmente o que me motiva, é o que me conduz a seguir adiante. Então, falar pra vocês desse empreendedorismo no secretariado, eu queria realmente chamar atenção pra essas coisas. Eu acho que a gente precisa atingir um nível elevado, né, um nível, assim, evoluído de profissionais. Eu acho que a gente precisa realmente pra quem tá aí nos movimentos, liderando esses movimentos pelo Brasil. Rosângela querida, nossa membra lá do comitê de secretariado do Rio de Janeiro, muito, muito, muito querida. Eu tô muito feliz, viu, de você estar aqui, eu tô falando disso e é legal você estar aqui. Thaís! Que gracinha! Ah, isso mesmo, empreender igual gerar solução. Alessandra tá dizendo que tá cortando. Pessoal do Insta, vocês estão com problema de ouvir? Tá cortando, né, Beli? Ah, que pena. De qualquer forma, gente, essa live eu consigo disponibilizar e eu vou baixar. Então, daqui a pouco vai ficar disponível. Aquilo, bom, se vocês quiserem também pelo Facebook, entrem lá pelo Facebook, podem assistir, que eu acho que no Face tá tranquilo, não, ninguém reclamou. Deixa eu ver se alguém tá reclamando. Flávia, Tatiana, Ivone, Rafaela, Kelly, pessoal, obrigada por estarem presentes. Bom, querida Paula, minha Paula Moio, lá, lá de Londres. Minhas amigas queridas, Marina, Isabel, gente, obrigada, viu, pela participação. Rosângela, já tem meia horinha que começou, mas não se preocupa não. A gente tá encerrando, mas eu vou deixar disponível a live nos stories e vou baixar e vou colocar no YouTube também, tá? Então, não se preocupe, eu inclusive sempre baixo, tô baixando agora a live que tá no Facebook, eu acho que ela tá estável, eu acho que ela não tá cortando. Ah, não, beleza. Ô, Raul, querido! Raul, eu falei das pessoas que estão nos movimentos do secretariado no Brasil. Raul é da Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado, meu amigo, obrigada pela participação, é tão bom ter você aqui, acho que você é uma pessoa jovem, com a cabeça aberta, é bom saber que você tá aqui pra ouvir, espero que eu contribua de alguma maneira, mas a mensagem que eu queria deixar mais clara pra vocês é que o empreendedorismo, ele não significa criar um negócio, não significa abrir uma empresa, a gente empreende todos os dias, todos os dias durante a nossa trajetória profissional. A Adriana disse que o dela tá normal, acho que deve ter normalizado, tá bom? Mas a ideia é que a gente não precisa criar um negócio, o empreendedorismo ele está na capacidade que você tem de gerar soluções pros problemas de processo, pros problemas de relacionamento na empresa, pros problemas de comunicação, e nós realmente somos profissionais hábeis em várias dessas áreas, eu creio que nós temos que tirar proveito disso pra promover o nosso trabalho, pra poder gerar resultado pras empresas, que afinal de contas é o objetivo, o nosso objetivo dentro das organizações, a gente tá ali recebendo, temos um contrato com as organizações pra poder gerar resultados, então acho que a gente precisa trabalhar com esse foco, nesse direcionamento. Espero que vocês tenham gostado, foi assim uma live bastante densa, porque a gente, né, acaba falando realmente dessa questão do posicionamento, de como é que tá o cenário hoje no secretariado no Brasil, eu tô com as minhas amigas queridas, Cláudia Eleutério, Paula Moio, a Claudinha Brasileira, tá lá no Japão, um beijo, querida, tá 12 horas na nossa frente, ela já está no futuro, eu sempre brinco que ela já tá no futuro, a Paula Moio, que é angolana e tá em Londres, e aí eu falo pras meninas que a gente realmente precisa discutir, porque a gente tem uma visão de fora, às vezes, quem tá de fora, vê, assim, o secretariado do Brasil, e realmente tá muito bem, melhorou, a gente chegou a atingir um nível muito bom, mas, assim, a gente tem uns entraves que ainda nos atrapalham, que ainda nos prejudicam, e se a gente não tratar, isso vai se alastrar, isso vai realmente derrubar a categoria, e a gente precisa acordar pra esse mundo do trabalho que já se transformou, que já está no futuro, esse futuro, ele já chegou, e a gente precisa saber como conduzir essas relações. pra vocês terem uma noção, eu compartilhei lá nos stories, eu acho que, eu não sei se ainda tá disponível, desde ontem, eu fiz uma pergunta pras pessoas me compartilharem algumas situações em que se sentiram prejudicadas, sabotadas, e viveram experiências ruins com colegas, com pares, e, assim, é triste ver que várias pessoas me mandaram mensagens, e eu acho que é pra gente repensar isso como categoria, pra gente pensar se a gente tá cuidando dos nossos pares, porque quando a gente cuida dos pares, a gente cuida também da nossa carreira, e realmente ter esse cuidado, né, é interessante que a gente tenha esse olhar para as outras pessoas. Então, é bem isso, viu, gente, eu espero que vocês tenham, ah, olha aqui, Marcelo entrou, ah, obrigada, gente, Tiene, Rosângela entrou aqui pelo Face também. Bom, gente, era isso a mensagem, eu vou printar os slides dessa palestra, que eu mostro os quatro pilares, e os quatro pilares que eu proponho de mentalidade de interpretação pra esses, pré-existentes, e vou colocar lá nos stories do Instagram, aqui no Face eu coloco também pra vocês, tá, pra gente, pra vocês entenderem do que eu falei, né, de assessoria, como orientação de serviço, da gestão como liderança, da consultoria como mentoria, do empreendedorismo como solução. E tem a docência, que agora é o quinto pilar do secretariado. Mas, eu já fico muito feliz, eu amo estar aqui às quartas-feiras com vocês, vocês compartilham tantas coisas maravilhosas, eu vou só ler aqui, aproveitar pra ler. A Rosângela falou que saiu do Insta pro Face, porque aqui a transmissão tá perfeita, ó, fica a dica. Se começar a travar no Insta, quem me segue lá no Facebook também pode entrar pra assistir pelo Face. A Cláudia Leutério, gente, deixou uma mensagem muito linda aqui, eu vou ler pra vocês também antes de eu terminar. A orientação para servir está alinhada ao pensamento do Roberto Reich, quando ele fala do profissional analítico simbólico, capaz de agregar informações de várias fontes, transformá-las de acordo com as demandas e oferecer um resultado inovador, inédito, específico, claro e útil. Ai, que lindo, viu? Então, isso já está na literatura, já está aí com os autores, com as pessoas que são especialistas e estudiosas dessa área, vão saber que esse sentimento tem um fundamento também científico, né? Acadêmico, enfim, isso é muito bom. Eu fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado, para quem conseguiu assistir desde o início. Eu acho que essa semana também não coloquei um lembrete aqui no Face, mas eu vou lembrar de colocar, porque no Insta já fica para todo mundo ver, mas eu vou colocar no Face também na próxima semana. Quarta que vem, às 20h30, teremos a 16ª live e a gente vai conversando, vou ver qual é o tema que nós vamos escolher entre aqueles vários que o pessoal me sugeriu aí no início do semestre. e aí vou pensar num bom assim para a gente conversar e anuncio para vocês no início da semana, tá? Pessoal, obrigada pela participação, pelo carinho e a gente se vê. Agora também, pessoal do Instagram, pessoal do Face, a querida Alessandra Becker, também que é uma profissional e empreendedora na área de assistentes e secretariado, ela vai fazer uma live agora às 21h20, e 21h20, ela tá fazendo um desafio de leitura muito legal, então ela vai fazer, ela tá fazendo sobre a triagem do tempo, vai começar daqui a pouco no perfil dela, eu vou colocar é alessandra.becker, B-E-C-K-E-R-R Ela tá bem aqui nos comentários para o pessoal que tá no Instagram, depois eu vou marcar aqui, tá? No Face também, vai ter uma live às 21h20 com Alessandra Becker, tá? E aí, tá aqui, ela também tá no meu Face, então, acessem lá, vai ser muito legal, e ela vai falar sobre o livro A Tríade do Tempo do Christian Barbosa, ela vai fazer um resumo do primeiro capítulo e é um desafio maravilhoso porque fala de leitura, então acho que é algo importante também que a gente tá precisando e sempre agrega conhecimento, eu acho que é disso que a gente tá falando aqui nesses dias todos que a gente se reúne para falar de como a gente consegue agregar valor à vida das pessoas, à trajetória de todo mundo. E eu quero saber, eu quero falar que vocês também agregam muito valor à minha porque eu me sinto muito feliz em estar aqui às quartas-feiras para fazer as lives com vocês, tá? Gente, muito obrigada de coração, pessoal do Face, pessoal do Instagram que ficou aqui comigo, olha, um beijo grande, um ótimo restinho de semana para vocês e acompanhem que aí eu vou divulgando, vou divulgar a 16ª Live e depois eu vou disponibilizar, já vai ficar aí no Stories e aqui no Face e fica salva também a live, tá bom? Beijo, gente, boa noite, obrigada. Tchau.